O acidente foi na PR-182, próximo à comunidade de linha São Salvador, em Ampere. Envolveu essa moto e esse caminhão. De acordo com informações colhidas pelo jornalista Júlio César Alves, da Rádio Ampere, o motociclista Luan da Silva, de 17 anos, seguia de Ampere para sua casa, no interior de Francisco Beltrão, quando um carro que estava na sua frente reduziu a velocidade. Para evitar bater na traseira, o motociclista invadiu a pista da esquerda e bateu na lateral do caminhão, que fazia o sentido contrário. Luan não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Socorristas do SAMU e Brigada Comunitária foram acionados e prestaram atendimento no local. Luan morava na comunidade de linha Rio Ligação, interior de Francisco Beltrão. O corpo do jovem, que estudava em uma escola estadual de Ampere, foi encaminhado ao serviço médico legal em Francisco Beltrão.